Pra começar, antes da putaria, na moral, só putaria Querida, deixa tudo no escuridão Querida, deixa tudo no escuridão Deixa xa tudo escondido e quem quebrou teu fã uma grinha Deixa xa tudo no escuridão Deixa xa tudo, 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 tudo no escuridão Deixa xa tudo escondido e quem quebrou teu fã uma grinha Tô feliz, tô contente, tô feliz, tô contente, pra começar Desce na pica, desce na pica, desce na pica, deixando a buceta Desce na pica, desce na pica, desce na pica, deixando a buceta Pra começar, antes da putaria, a moral, só putaria Querida, deixa tudo no escuro, deixa deixar tudo no escuro Deixa deixar tudo no escuro, deixa deixar tudo no escuro Deixa deixar tudo no escuro, deixa deixar tudo no escuro Deixa deixar tudo no escuro, tô contente, tô feliz, tô contente, tô feliz, tô contente, pra começar Desce na pica, desce na pica, desce na pica, deixando a buceta Desce na pica, desce na pica, desce na pica, deixando a buceta Desce na pica, desce na pica, desce na pica, deixando a buceta